E a Polícia Civil de Caratinga apresentou por completo o trabalho de investigação de alguns meses em busca de desarticular uma organização criminosa que estava atuando na cidade e em toda a região. O delegado responsável pela investigação, Almir Lugon, deu detalhe de como cinco pessoas que foram detidas agiam neste esquema criminoso. Uma investigação de quatro meses desarticulou a organização criminosa formada por cinco homens. A Polícia Civil de Caratinga prendeu Felipe Lopes Marquito, de 29 anos, o BH, Paulo Henrique da Silva, de 18, o Bombom, Alugiano Teodoro da Silva, de 26, o Tiquinho, José Nilton Ferreira da Costa, de 30, o Zezé, e Charles Martins dos Santos, de 29, o Charlinho. O grupo planejava e agia na prática de diversos crimes na região. Esses criminosos, eles se reuniam para praticar os crimes num sítio que era de propriedade do Charles Martins, e eles se reuniam para praticar os crimes e para combinar a prática dos crimes. Muitas vezes combinavam por telefone. E aí, em março, eles praticaram o roubo de uma BMW na cidade de Caratinga. Com essa BMW, eles tentaram explodir um caixa eletrônico na cidade de Piedade, de Caratinga. E após essa tentativa frustrada na explosão de caixa eletrônico, eles incendiaram essa BMW na zona rural de Bom Jesus do Galho, próximo ao sítio em que eles ficaram escondidos. O resultado da investigação foi apresentado nesta terça na Delegacia de Polícia Civil. O inquérito policial, que cita os cinco integrantes da organização criminosa, já foi concluído e encaminhado à Justiça. O delegado Almir Lugon explicou que as prisões dos acusados aconteceram de forma simultânea. Como eles estavam foragidos, porque eles também praticaram um roubo a banco na cidade de Caputira, onde eles levaram 100 mil reais, inclusive trocaram tiros com a Polícia Militar, eles estavam foragidos, e cada um em uma cidade. Mas eles combinavam a prática do crime entre eles. Então, as prisões foram feitas de forma separada. O BH foi preso na cidade de Vargem Alegre, quando ele ia assaltar uma lotérica, juntamente com quatro comparsas. Depois, nós tivemos a prisão também do José Nilton, que estava com a pistola 9mm. Nós tivemos também a prisão do Tiquinho, na cidade do Rio de Janeiro. O Tiquinho achou que, indo para o Rio de Janeiro, ele ia sair, ele ia fugir, se esquivar da lei. Mas nós o localizamos na cidade do Rio de Janeiro e o prendemos em Vila Isabel. O Tiquinho comentava que o sonho dele era roubar um banco aqui na cidade de Entre Folhas, e nós conseguimos acabar com esse sonho dele. O Bombom, que foi outro membro da quadrilha, que nós entendemos que também é um dos cabeças da organização criminosa, ele foi pego com 197 pedras de crack, 19 papelotes de cocaína, balanços de precisão e as bananas de dinamite, que também demonstram que a quadrilha também praticava as explosões de caixa eletrônica. Já Charlinho foi preso na última sexta-feira, dia 11 de julho, no sítio dele, na zona rural de Bom Jesus do Galho, mesmo local onde, de acordo com a polícia, Charlinho cedeu esconderijo para os acusados de roubar a BMW e tentar explodir o caixa eletrônico de piedade de Caratinga. Na casa de Charlinho, a polícia apreendeu um revólver calibre .38 com seis munições, além de droga e dinheiro. Ele também é suspeito de ser um dos distribuidores de cocaína da região. Nós tivemos algumas denúncias e informações, inclusive dos investigados, de que esse sítio de propriedade do Charlinho era utilizado para o refino de cocaína. E eles alegaram que essa droga vinha de governador Valadares. Durante os meses de investigação, a Polícia Civil chegou a interceptar mais de 50 linhas telefônicas com autorização da Justiça. Em meio às investigações, a polícia também apontou dois dos cinco acusados como autores de um assassinato ocorrido em 14 de março deste ano, no Córrego dos Manducas, em Embé de Minas. José Maria Mendes, de 28 anos, foi morto dentro de um bar. Conforme o delegado, a vítima teria sido morta por Felipe BH e Tiquinho. Os acusados teriam sido contratados por um mandante para praticar o homicídio. Primeiro, o modo desoperante. A mesma forma de agir que essa organização criminosa utilizava, eles subtraíam o veículo e após a subtração do veículo, eles praticavam o crime com esse veículo e depois incendiavam o veículo. Primeiro, esse modo desoperante foi o mesmo. Tanto o modo desoperante da tentativa de explosão de caixa eletrônica quanto o homicídio. E depois nós tivemos testemunhas que reconheceram também os dois como autores desse crime. Além dos cinco homens apresentados pela Polícia Civil, o Ellerson Martins Costa, de 22 anos, que tinha o apelido de Ferinha, também fazia parte da organização criminosa. Ferinha foi morto durante um assalto contra uma relojoaria de Uapuranga no último dia 17 de março. O Ellerson, conhecido como Ferinha, ele também participou desse delito. Testemunhas, inclusive, reconheceram ele por foto. Investigados, alguns dos investigados presos também confessaram a participação do Ferinha nesse roubo da BMW na tentativa de explosão a caixa eletrônica. Só que o Ferinha, após esse fato, ele na prática de um roubo, que era a especialidade da quadrilha, ele acabou sendo morto. Segundo a polícia, os acusados de integrar a organização criminosa são donos de uma extensa ficha criminal. Eles usavam o dinheiro adquirido após os crimes para sustentar luxos. Um dos investigados alegou que eles gastavam alugando casas de praia, fazendo festas, adquiriram alguns veículos que foram apreendidos pela Polícia Civil, um automóvel e também uma motocicleta. E, na maioria das vezes, eles gastavam todo o dinheiro que ganhavam, como era, teoricamente, de uma forma fácil. Eles também gastavam com festas. Também, o BH estava planejando adquirir uma Uzi por R$ 9 mil, então adquiriam também armas de fogo com esse dinheiro aferido. A Polícia Civil não tem dúvidas, então, que esses indivíduos realmente formavam uma organização criminosa? Não, não temos qualquer dúvida. Inclusive, todos foram presos por mandado de prisão preventiva. Existe prova cabal, tanto técnica quanto testemunhal, de que esses indivíduos são os autores e alguns deles, inclusive, confessaram a participação. Só a organização criminosa, oito anos. Só que esses indivíduos foram autuados por outros crimes, tráfico de drogas, roubo. Então, tem diversos crimes, eu acredito que apenas esses indivíduos poderá ultrapassar os 30 anos.